Hoje nós vamos falar sobre uma lei que saiu agora no Estado do Espírito Santo, que simplifica o registro das agroindústrias aqui no Estado do Espírito Santo. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença de Júnior Abreu, que é presidente do IDAF, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo. Júnior, obrigado pela sua presença aqui. Esta questão é uma questão que se discutiu muito a nível nacional, principalmente depois que houve uma operação nacional da carne fraca, colocando a público escândalos de grandes frigoríficos, que inclusive inibiram atividades de pequenas e médias indústrias, agroindústrias. E também situações que apareceram até nas Olimpíadas. Uma grande chefe gourmet que colocou o seu produto na venda, teve que ser retirada e esse produto até foi jogado ao lixo. E isso suscitou esse grande debate nacional, que eu acho que aqui o Espírito Santo já está dando uma resposta. O Estado do Espírito Santo, nós temos 600 agroindústrias no Estado, de produtos de origem animal. E dessas 600, nós temos boa parte delas sem o sistema de inspeção que pode vender no Estado todo. Então, elas estão restritas a vender no município que elas têm. Então, essa lei, a gente sai na frente por quê? Se nós olharmos direitinho em termos de país, os problemas que aconteceram, você falou um pouquinho com relação a um produto sair de um Estado para o outro, sair de um município para o outro. Quer dizer, por que um produto no município eu posso consumir e no município vizinho eu não posso? A legislação que nós tínhamos até então foi focada no modelo americano, que visa mais aquelas grandes plantas industriais. Nós saímos do modelo americano, visitamos a legislação europeia e focamos o quê? Essa nova legislação é pautada na qualidade final do produto. Então, menos estrutura e mais qualidade do produto. baseado em quê? Nas análises laboratoriais, análise de água. Então, isso é que nós estamos trabalhando, isso é que essa nova legislação, ela faz. Então, ela facilita a vida do dono da agroindústria, faz com que ele possa registrar a sua agroindústria para poder vender seus produtos a nível de Estado do Espírito Santo, abrindo um mercado para ele, gerando mais emprego e renda nesses municípios que estão sendo produzidos. Certo. Júnior, você colocou, acho que uma questão fundamental, que é o conceito, né? Esse conceito europeu, até porque o Estado do Espírito Santo, para quem não conhece, tem uma estrutura fundiária de muitas pequenas propriedades familiares, né? Sim, muitas pequenas propriedades familiares e que tem um apelo, não só econômico, social, né? O social fala muito alto na agroindústria do Estado do Espírito Santo. Então, assim, o Estado precisava dar uma resposta com relação a essa questão da agroindústria. Nós fizemos o quê? Nós pegamos nessa legislação, nós simplificamos e criamos um selo exclusivo para a agroindústria. Então, hoje, a agroindústria capixaba tem um selo que se fala assim, exclusivo. E diante disso, a gente fez o quê? Nós tínhamos alguns entraves que eram, por exemplo, uma agroindústria para ser licenciada no IDAV, a pessoa, uma fábrica de queijo, teria que produzir 60% do leite. Sim. Então, não tem nada a ver, né? Às vezes, a pessoa tem expertise em fazer o queijo e o outro quer produzir o leite. Sim. Então, a gente fez o quê? Nós simplificamos, não fomos tirando amarras disso aí, né? Aí, você tinha também uma questão que limitava a mão de obra, era limitado a não poder ser superior à mão de obra familiar. Então, se você tinha duas pessoas da família na empresa, só podia ter um funcionário. Então, nós pegamos o quê? O que é isso? Em cima de pesquisa, do PDA que foi feito, né? E nós falamos assim, a partir de agora pode o quê? Até cinco funcionários. Então, por que isso? Nós achamos esse número, esse número foi pesquisado, né? 95% das agroindústrias do Estado tem menos de cinco funcionários. Então, a gente trabalhou essa questão também. Então, já abriu mais mesmo, não dando uma expansão total, mas já abriu mais o leque para as pessoas entrarem, né? Abrimos. E assim, por que nós não abrimos mais? Porque a gente também tem que proteger a agroindústria. Nós não podemos misturar a agroindústria com a grande indústria. São coisas diferentes, né? Agroindústria artesanal. Então, você tem uma série de coisas aí. Tamanho. Antes, você estava focado no tamanho da propriedade. Nós focamos no tamanho da área de produção. Então, hoje é 200 metros quadrados para ser caracterizado como agroindústria. Por que 200 metros? A própria pesquisa do PDA que mostrou que mais de 90% das agroindústrias tem menos de 200 metros quadrados. Então, assim, foi tudo pautado nas pesquisas, nos pedidos dos próprios municípios, né? E o IDAF, o governo do Estado, Albi, está entrando muito firme com isso. É tão séria a questão da agroindústria que nós estamos. Você vê que num momento complexo como esse, né? De crise econômica, passando por uma crise hídrica gravíssima que o Estado está fazendo, né? A fechamento da Samarco. Então, mesmo assim... Redução da arrecadação. Redução de receita. Mas o governador Paulo Atung combinou com a gente e essa lei tem colocando isso. Nós estamos, nesse primeiro, nós estamos criando um licenciamento onde se cria um licenciamento provisório. Então, a agroindústria, para ser enquadrada, ela vai ter até dois anos para estar na plenitude do nível de exigência. E, com isso, o IDAF vai bancar as análises de água e do produto. Nos primeiros dois anos, esse custo vai ficar com o IDAF. E ainda nós estamos reduzindo as taxas de licenciamento em 50%. É um recurso de fomento, né, inclusive, na atividade, né? Ao contrário do que se via, assim, apenas como uma entidade fiscalizadora que vai chegar e vai fechar a unidade, né? A fiscalização ainda continua sendo um papel da instituição, né? Mas saber equilibrar isso, né? Eu acho que esse foco seu foi bacana, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que, quando você simplifica, quando você desburocratiza, você flerta com a segurança alimentar. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Você pode simplificar, você pode desburocratizar e manter a segurança. Porque nós estamos focados no que é segurança? Nas análises dos produtos. Se o produto das análises estiver ok, você não tem problema, você não tem risco nenhum de consumir aquele produto. E nós vamos fazer com que esses 78 municípios, nós temos o estado do Espírito Santo, possam, aquelas áreas indústrias, a pessoa quer focar no mercado capixaba, ele vai poder vender para qualquer município que tiver o lado dele, Grande Vitória. Você vai ampliar o mercado muito. Até porque eu acho que a segurança aumenta no momento que você põe todo mundo para dentro de um registro, né? Porque hoje o que está acontecendo é que muitos produtos não entram nem no registro, são vendidos de forma clandestina, né? Sim, com certeza. Você tem vários exemplos aí. Às vezes a gente vai na própria feira mesmo, feira livre, você vê produtos sem serviço de inspeção municipal, sem serviço de inspeção estadual, né? Então, assim, é um projeto onde você tem um alcance que visa a inclusão das áreas indústrias. Ninguém está querendo penalizar as áreas indústrias, estão querendo que as áreas indústrias venham para a formalidade. Nós temos produtos de extrema qualidade, nós podemos ir em Domingos Martins, tem linguiça mista para comer lá, de produto que tem sistema de inspeção municipal que está restrito à venda lá no município, para poder vender no Estado todo, nós podemos ir em venda nova do imigrante, podemos ir em Geneva, você tem vários Estados, o Estado culturalmente ele tem essa questão de produzir e produzir qualidade, né? Até mesmo você falou um pouquinho mais cedo aí, essa questão de italiano, alemão, essa miscelância toda que nós temos do nosso povo, né? que acaba fazendo com que o povo tenha até um pouco da relação da Europa, né? Então, a gente puxa um pouquinho para isso, né? E coloca uma legislação hoje que nós não temos dúvida nenhuma que essa legislação é uma das primeiras saindo no país. Tanto é que nós fomos chamados agora em Minas, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, para falar um pouquinho dessa nova legislação, que avanços ela traz para poder mostrar e a importância de como você fazer o registro de agroindústria e mais rápido e menos burocrático. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos para o segundo bloco da nossa entrevista para falar um pouquinho sobre o agroturismo, a influência que essa legislação também terá no agroturismo capixaba. Voltamos ao segundo bloco da nossa entrevista, conversando com o presidente do IDAF, Júnior Abreu, falando sobre a nova legislação que simplifica as normas para o registro das agroindústrias no Estado do Espírito Santo. Presidente, e o agroturismo? O agroturismo tem tudo a ver com a agroindústria, né? Porque gastronomias, as pessoas viajam muito, passeiam muito, mas querem apreciar um produto de qualidade. Então, essa lei o que faz? Como ela vai oferecer aos capixabas uma diversidade de produtos de qualidade, as pessoas vão poder adquirir o produto aqui na Grande Vitória, fabricar, em venda nova. Isso vai fazer até fortalecer a curiosidade das pessoas em querer visitar esses locais de produção, apreciar como o produto é produzido. Um produto diferente, né? Que tem uma característica local, né? É um produto diferenciado, né? Porque você tem desde a carne de sol de montanha, né? O socorro de venda nova. E o Estado do Espírito Santo, ele é muito rico. Engraçado que as pessoas vão para fazer viagem à Europa e tal, ficam encantados, porque tem um produto lá de Parma, tem um produto lá de uma determinada cidade da Itália, ou da França, um queijo e tudo. E se encantam com a diversidade, né? E o contato também com, às vezes, com comunidades em que esses produtores estão presentes, né? Isso tudo faz parte do cenário do turismo, né? Turismo, às vezes, de um custo muito elevado, né? Pessoas que vão para lá para ver isso. E a gente tem um pouquinho dessa estrutura, né? Essa diversidade, como você mesmo colocou. Nós temos aqui a presença de italianos, alemães, descendentes de poloneses, de luxemburgueses, de africanos. Quer dizer, uma diversidade que pode tornar o Espírito Santo, né? Um grande polo de turismo, né? O exemplo da Europa, ele é muito bacana, né? A gente tem inspirado muito no exemplo da Europa. Porque tem muita peculiaridade com o estado do Espírito Santo, né? Como já falamos anteriormente. E, assim, tem uma coisa, Almi, que às vezes as pessoas costumam fazer uma comparação, que a gente tem que ficar muito atento a isso. Por exemplo, por que na Europa as agroindústrias são fáceis de registrar, né? Sim. E tem algumas coisas que diferenciam um pouquinho a Europa do próprio país, né? Você pega primeiro o clima, né? Você tem um clima muito mais frio na Europa. E você tem uma outra questão que interfere diretamente na produção de produtos de origem animal, que na Europa você praticamente não tem... Todas as propriedades são licenciadas de brucelose e tuberculose. Sim. Então, isso que nós estamos trabalhando... Essa base, né? Principalmente o lácteo, né? O leite. Exatamente. O leite. Exatamente. Estão trabalhando essa base porque é importante que as propriedades sejam certificadas. E no Espírito Santo, da mesma forma que no Brasil, nós estamos muito longe ainda de conseguir um número significativo de propriedades saneadas com esse tipo de doença, né? Sim. A presença dos resfriadores de leite, né? Sim, com certeza. É por isso, assim, que quando eu vejo que nós mudamos o foco, fomos para o foco da qualidade final do produto, nós não precisamos ficar preocupados se o pé direito da empresa são três metros de altura. Exatamente. Isso é focar a energia em coisa que não precisa. Mas nós precisamos focar se aquele produto tem a qualidade exigida pelos consumidores. Porque a legislação fala. Se nós tivermos isso, nós alcançamos essa questão, claro que quando nós começarmos a fazer as análises, se cuidar, vai fazer qualquer problema que acontecer, nós vamos detectar a fonte do problema. E aí o próprio pessoal da agroindústria, que essas pessoas que têm agroindústria no Estado do Espírito Santo, esses microempresários, pessoas individuais, eles não querem produzir produtos ruins. Eles querem produzir coisa bacana, faz bem a eles. Não é só questão de produzir um produto de escala econômica, não. É o orgulho dele. Agora há pouco tempo, o próprio Socorro, de Venda Nova, do pessoal Lorenção, o grupo Pão de Açúcar querendo botar o produto deles na rede toda no país. Você vê assim, que coisa bacana. É meio de espírito santo para o país inteiro. Então nós temos que pegar e fazer o quê? Fazer um esforço no setor público para desburocratizar, para simplificar a vida dessas agroindústrias, para que eles possam produzir cada vez mais produtos de qualidade alta, gerando emprego e renda em todo o Estado do Espírito Santo. Isso que você está falando envolve um pouco também da gestão, da própria gestão do órgão. Porque focar a energia em muito papel no início, e se tem pouca energia no acompanhamento, na fiscalização, o que vai ser o efetivo controle? Sem sobredudo, infelizmente, a gestão pública, eu sou funcionário público, posso falar isso, a gestão pública tem muito disso, muito de burocracia, muito de papel. Esse é um dos problemas do Brasil hoje, a burocracia. Exatamente, é um dos problemas do Brasil. E é um desafio grande para o gestor para enfrentar esses desafios. Isso é verdade. Porque a pressão para poder que as coisas fiquem da mesma forma como se funcionava há 5, 10 anos atrás, 15 anos, é muito grande. Eu costumo dizer, nós precisamos olhar o mundo, a evolução que está acontecendo no mundo afora, e as coisas estão mudando de uma hora para outra. Quando nós, saindo só um pouquinho do assunto, quando nós implantamos a guia de trânsito animal online, onde o produtor pode chegar lá no telefone dele, fazer a guia e guiar seus animais, que é obrigatório, as pessoas tomaram susto inicialmente. Hoje, ninguém quer fazer mais guia de trânsito animal lá no IDAC ou outra coisa. Quer fazer o quê? Na internet. Então, nós precisamos poder público, precisamos fazer um esforço grande para facilitar a vida de quem quer produzir e gerar emprego e renda. Eu acho que isso é um papel extremamente importante nosso, de gestores públicos. É, e aproveitar o que a tecnologia moderna, inclusive da comunicação, oferece, né? Sim. Nós estamos na era do WhatsApp, das informações online, né? Nós temos um mecanismo hoje que nos proporciona a informação, ela avançar com tanta velocidade que você até fica assustado às vezes, né? Nós estamos conversando aqui agora, as pessoas podem estar ouvindo do outro lado do mundo, vendo do outro lado do mundo. Certamente. Então, nós temos que usar isso a favor da gente, a favor da gestão pública, a favor da agroindústria que precisa e quer avançar cada vez mais. Bem, nós vamos agora a um rápido intervalo, voltamos já conversando com o presidente do IDAF sobre o cadastro ambiental rural. Fique conosco. Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com o presidente do IDAF, o Espírito Santo, falando sobre o cadastro ambiental rural. Presidente, o CAR, né? O cadastro ambiental rural, veio, foi prorrogado, foi novamente prorrogado, muita gente fez, algumas pessoas não fizeram. Como que essa coisa anda aqui no nosso estado? O cadastro ambiental rural, ele foi concebido lá através do Código Florestal, né? Pelo governo federal. E os estados ficaram a cargo de fazer o cadastro ambiental rural nas propriedades até quatro mortos fiscais. O que é o cadastro? É bom explicar? O cadastro ambiental é um certificado obrigatório, onde você coloca todas as propriedades rurais que são obrigadas a fazer e você faz um raio-x da área da sua propriedade, as culturas que tem, né? A questão de mata, nascente, você coloca tudo isso no arquivo e envia para o IDAF, né? Depois o IDAF vai validar aquela informação, vai checar através de mapas, né? De plantas de satélite, né? Essas coisas todas. Então, quando o... Como nós somos obrigados a fazer o cadastro ambiental rural até quatro mortos fiscais, no Espírito Santo, 90% das propriedades das 133 mil são até quatro mortos fiscais. Então, o Espírito Santo faz... Nós temos que fazer aí 90... Quase 110 mil propriedades rurais. Desses 110 mil, nós já fizemos, ao mês, 50%. E o Espírito Santo tem uma questão a mais, que nós não só estamos fazendo o cadastro ambiental rural, como validando se aquelas informações prestadas estão corretas. É o único Estado que está fazendo isso. Mas, assim, nós temos consciência... Nós temos consciência que o cadastro ambiental rural, se for... A previsão é acabar agora em maio, que foi prorrogada até maio. Nós temos a expectativa, e já há diálogos com o governo federal, dizendo que vai acabar sendo prorrogado até 31 de dezembro. Sim. Mas, de qualquer forma, o IDAF, né, nós temos 600 servidores. Por mais que a gente queira, nós não conseguimos fazer todo o cadastro ambiental em tempo hábil. O que nós estamos fazendo? Nós procuramos o BNDES, o vereador Paulo Arturo tem ajudado nesse processo, nós já estamos em fase adiantada de um financiamento para que a gente possa terceirizar a elaboração do cadastro ambiental rural e fazer gratuito para todos os produtores rurais até quatro modos fiscais, que são os pequenos produtores do Estado do Espírito Santo. Interessante que o CAR, né, ele vai fazer parte de um banco de dados, né, muito importante, que é a questão do geoprocessamento, né. Inclusive, hoje nós temos no Estado um sistema de geoprocessamento, um trabalho feito na CEAMA, IEMA, o INCAPER, né, também, que tem um sistema de informações baseado em imagens de satélite, semelhante ao Google Earth, né, mas que tem informações até mais detalhadas, né. E isso vai permitir também um controle mais efetivo, né, do Estado das propriedades, até prever, né, safras agrícolas e produção, problemas relacionados à preservação ambiental, inclusive, né. O CAR, a meu ver, é uma das ferramentas mais importantes criadas pelo governo federal nos últimos anos. Porque o CAR, o que é? A nível de Brasil, você vai ter um raio-x de todas as propriedades do país inteiro. Você vai ter um raio-x do que nós temos de mata preservada. Um raio-x de área de preservação permanente, de nascente, de córregos. Então, assim, é um conjunto de informações rico que vai, inclusive, facilitar na tomada de decisões de políticas ambientais, de políticas agrícolas. Então, assim, nós vamos ter... Previsão, inclusive, de legislações. Exatamente. Às vezes arcaicas, né. Exatamente. Porque, assim, hoje nós temos o quê? É muita fala com pouca informação fidedigna, né. Sim. Então, o Carácio Ambiental Rural vai nos dotar desse conjunto de informações que, assim, a nível de Espírito Santo, a nível de país, vai ser possível, assim, fazer projeções, né. Safra Agrícola. Safra Agrícola, né. Que tipo de atividade está deslanchando mais. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que é muito importante e que o governo tenha tentado para isso. E, se Deus quiser, nos próximos meses nós estamos contratando as empresas aí e fazendo mais uma parceria com os produtores rurais e elaborando o Carácio Ambiental Rural desse restante que falta aí em torno de 50 mil propriedades para a gente fazer o cargo de todas as propriedades que são pequenos produtores até mesmo para poder eles não terem que pagar custear a elaboração do Cadastro Ambiental Rural. Bem, presidente, obrigado pela sua presença aqui. A gente deseja que esses programas tragam um benefício grande aí ao desenvolvimento da agroindústria, né, pela legislação, a nova legislação e também a implementação do Cadastro Ambiental Rural em todo o Estado do Espírito Santo. Eu agradeço a minha oportunidade de estar aqui e dizer que à frente do IDAPS nós estamos trabalhando muito para poder simplificar a gestão, desburocratizar a gestão pública que não tem sido fácil, mas eu sou persistente. Eu acredito muito que a gente possa cada vez mais simplificar, desburocratizar sem que a gente perca a segurança nos processos. Legenda Adriana Zanotto